Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Oh no, oh no Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar 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 Do amor Na beira do mar Na beira do amor Na beira do amor Na beira do mar Ele tava Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar